Olha só gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui principalmente porque nós brasileiros, mano, é incrível mesmo, a gente realmente não tolera ninguém falando mal da gente, pelo menos não de uma forma injusta e bastante preconceituosa na minha visão. Quer dizer, na visão de todo mundo, né? Eu acho que a maioria do meu público não deve saber, na verdade eu também não sabia, gente, mas tá rolando o Mundial The Valorant, que é o jogo da Riot, que também é dona do famoso LOLzinho. Se eu errar alguma informação sobre o campeonato e tudo mais, cara, eu imagino que seja muito natural, sabe? É que, na verdade, eu quero chegar num ponto, mano, que um pro player falou algumas coisas da comunidade brasileira, que realmente não foram nada legais, mano, e todo mundo ficou estressado com isso, sabe? Inclusive eu. Mas antes tem um contexto que realmente não tava deixando nenhum brasileiro feliz. Na teoria, a Riot, né, gente, a empresa parece que ela tá sendo parcial assim demais contra o Brasil. Umas pessoas tão falando, mano, e parece que tem um pouquinho, sabe, que ela tá roubando contra. Por exemplo, no primeiro jogo que rolou isso aí, a gente tava perdendo de 12 a 4 lá no Valorant. Só que o time brasileiro, que era a FURIA, começou a ganhar horrores. Todos os rounds, mano, um atrás do outro, eram realmente todos nossos. Isso tava criando um ânimo muito grande, sabe? A torcida tava enlouquecida. Até que a gente conseguiu chegar no 12 a 9. Mano, do 12 a 4 pro 12 a 9 é incrível, né? Só que nesse momento rolou um pause no jogo. E obviamente não foi o time brasileiro que pediu porque a gente tava no hype ali. Só que o jogo ficou parado por mais de 15 minutos, mano, e isso gerou um estresse muito grande quando o jogo voltou. Porque a gente literalmente perdeu a partida. Daí tu pensa, caramba, mano, outro time viu que a FURIA tava ganhando sem parar todos os rounds e que poderia empatar. E pediu pause pra desestabilizar, sabe, e voltou lá e ganhou. Isso aí realmente seria muito ruim, só que o negócio foi muito pior ainda. Na verdade, quem pausou o jogo foi a própria organizadora do evento. E depois eles disseram que um jogador do time brasileiro tinha usado de um bug. Aqui o negócio começa a ficar interessante, mano, porque o suposto bug era subir nessa caixa aqui sem usar nenhuma habilidade. Que, na teoria, não era pra dar pra subir andando. Só que assim, mano, vários jogadores profissionais usam isso aí, sabe? E todo mundo também faz no jogo, é algo bem natural. Só que como vocês devem imaginar, só a equipe brasileira foi punida por conta disso. Mesmo que várias pessoas e várias equipes fazem. E esse fato fez o público BR ficar meio indignado, assim, meio mal. Entretanto, o segundo jogo que aconteceu isso, cara, o problema foi pior ainda. Dessa vez era um outro time brasileiro, esse time se chama Cade. Só que diferente, ela não começou perdendo como outro time. Mas sim, na verdade, ganhando, cara, tanto que ganhou a partida inteira e foi uma vitória muito linda. Até os narradores comemoraram, cara, foi muito legal mesmo. Só que, mais uma vez, sempre tem um só aqui, né, mano? Dez horas depois da partida acontecer no meio da madrugada, mano, mais uma vez. A Riot anunciou que o time ganhou, né, cara, mas foi usando um bug. Em resumo, a vitória, mano, foi pro outro time. Mais uma vez acontecendo isso com o Brasil. Isso foi totalmente sem sentido, porque mesmo sendo um bug, assim, de fato. Além do jogador não saber no momento, o jogo também não foi pausado durante a partida. Ou seja, nem os juízes sabiam que aquilo era um bug, sabe? O jogo não foi pausado durante a partida, mano. E sim, dez horas depois, o pessoal afirmou algo no meio da madrugada ainda. Imagina, tu ganha a partida do campeonato mundial, mano, e quer descansar. E na madrugada acontece isso. Todo mundo do cenário, mano, ficou muito incrédulo com isso. Então, eles começaram a subir uma hashtag no Twitter chamada hashtag justiça pra cage. Isso aí viralizou muito, cara, a ponto de ter ficado no top 1 global. Então, lá foi a Riot de novo, cara, revisar a conexão pra ver se ela realmente foi válida ou não. E sim, cara, eles resolveram recomeçar o jogo do zero. Só que tinha uma coisa que é muito absurda, mano. O time contra o Brasil iria começar com sete pontos na frente. Sendo que termina com treze, tá ligado? Mais da metade. E doideira mesmo, gente, é que tem literalmente provas que mostram que o bug que ele usou, que na verdade era só uma habilidade, na verdade só ajudou em três rounds, mano, e não de fato em sete. Só que mesmo assim, eles deram sete pontos pro time iniciar. O Brasil, né, gente, infelizmente perdeu. Mas mesmo eles começando com sete pontos, mano, a gente quase ganhou. No final, os caras ficaram dançando, mano, como se fosse um jogo justo, ou tipo, nossa, ganhamos aqui, tá ligado? Mas agora, finalmente, com todo esse contexto mesmo, que eu acho que é um puro descaso com a comunidade brasileira, a gente chega num cara, um pro player chamado Zombies. E pra mim, é realmente o pior de tudo, porque eu fiquei puto, mano. Tudo começou quando um também pro player chamado Shazam fez uma piada depois de ganhar o time da Fúria. Era uma piada sobre o pause, porque o time da Fúria tava com 12 pontos e mesmo assim perdeu. Então, se eles tivessem pedido o pause, talvez não perderiam, sabe? Uma ironinha. E o Revolta, um jogador da LOL, respondeu isso aqui. Acontece que é assim, gente. Naquele primeiro pause que eu falei pra vocês que aconteceu no meio do jogo, todo mundo pensou que quem tinha pedido pause tinha sido esse Shazam, hein? Porque ele foi no banheiro durante, sabe? Só que depois a gente descobriu que foi a própria Riot. Mas antes, todo mundo tacou pau no Shazam. Até porque a gente perdeu por conta do pause, seria muito ridículo. E por isso que ele fez essa piada aí e respondeu Revolta, falando que ele tava só minimizando a situação infeliz. E eu concordo com ele, na verdade, mano. O cara levou muito hate por algo que nem sequer ele fez. E depois, ele fez uma piada, tá ligado? Beleza. Só que o Melão, que é um narrador, não gostou muito da piada dele. Falou que era uma farpa, assim, pra uma região inteira. Sabe que isso não era legal. Depois, calma que a gente já tá chegando lá, mano. O Shazam respondeu que sabia que o pause tinha sido ruim. Só que o hate que ele levou também. Então era tudo péssimo mesmo. Mas agora chega o momento que o Zombies, gente, pro player, que aparentemente não gosta de brasileiro, chega e fala isso aqui pro Melão. Mal posso esperar pra vencer a sua região de merda novamente. Deixando claro, mano, que esse cara é realmente pro player, tá ligado? E do mesmo time do Shazam. Eu acho incrível como esse maluco fala isso, mano, região de merda. Sendo que tem tanta gente que tem tanto problema, cara, pra ser pro player aqui no Brasil. Muitas pessoas lutam mesmo pra entrar nesse cenário, cara, que deveria ser lindo. E eu pensei inicialmente, realmente, mano, que era uma ironia, tipo, uma brincadeira, assim, só pra esquentar o clima. Só que, não, ele falou aquilo de forma verdadeira, mano, me impressionou com isso. Porque como o maluco em sua consciência fala alguma coisa assim, e a prova que ele não tava brincando, cara, é que ele continua tweetando algumas coisas, como, por exemplo, o brasileiro precisa digitar menos e jogar mais. E depois, ele botou uma print dos tops ganhos ali de todo mundo, e aparentemente, ele tava no topo com mais de 100 mil dólares. O cara se achando, mano, diminuindo uma comunidade inteira, na verdade, um país todo. E acontece que a gente começou a pensar, tipo, caramba, mano, e se um brasileiro fizesse isso? Depois é tanta punição que a gente já levou por nada, tá ligado? O que que aconteceria? Obviamente, o cara seria punido como já aconteceu no passado. O Iwoda, que é um streamer também pro player brasileiro, ele fez esse tweet aqui há muito tempo atrás. Que eu também acho que é uma piada, mas o tempo é bem ridículo, porque ele é profissional, né, mano? Ele levou uma pressão de 2 mil dólares e também ficou alguns jogos lá sem jogar. Só que agora, esses zombies aí, mano, a Riot literalmente não fez nada ainda. E já fazem muitos dias, na verdade. Tu pode pensar que, tipo, ah, ele só tá tweetando o que ele quer e sei lá o que, mano. Mas não, no contrato que é divulgado pela Riot, diz que todos os membros da equipe precisam manter o mais alto padrão da integridade pessoal e bom comportamento entre times e tudo mais. E também, ele não parou de tweetar, né, cara? Imagina uma região inteira de fãs, influenciadores, narradores e players que falam merda e quando tu fala algo de volta, todos começam a chorar e pedir punição pra Riot. A verdade é que esses zombies aí, mano, se acham o máximo. Eu já falei que eu não acompanho o cenário, só que eu não sei como esse cara tá no top ali que mais ganhou dinheiro. Visivelmente, mano, ele é sempre carregado por um outro cara no time dele chamado Tens. Ele literalmente fica 1 barra 15 nas partidas. Ele é uma vergonha, mano, e fala como se fosse um deus do joguinho, sabe? Desvalorizar uma região inteira, mano, que sempre teve muita dificuldade pra viver tudo isso. Porque no Brasil tem muita desigualdade, cara, tudo é mais caro e chega mais tarde ainda. Qualquer jogo sempre lança nos Estados Unidos primeiro. Eles têm mais recurso pra jogar, mano, computador, bom salário, bom pra jogar. E mesmo assim, eles falam que a gente fica de mimimi, sei lá o quê. Acontece que realmente, mano, o brasileiro faz uma festa enorme quando vai pro Mundial assim. Porque simplesmente é raro, mano. E a gente ser roubado e xingado. Cara, que isso, não tem como a gente ficar bem, tá ligado? Os caras difamam a gente assim de graça, parece, mano. Mesmo se ele já tomou algum hate por algum motivo. Imagina só generalizar desse jeito que ele tá generalizando. Falar que a região é uma merda, mano, e ficar incentivando ódio entre as comunidades. Sendo que o próprio companheiro da equipe dele falou isso aqui. E esses jogos devem nos unir. Eu acho que se a Riot não fizer nada a respeito, a gente já sabe que provavelmente eles tentaram realmente sabotar os times brasileiros. Não é porque a gente tem uma torcida menor, mano, um público menor, que a gente não deve ir pra final. Ou será que eles fazem um campeonato e até escolhem quem vence? Ai, mano, é ridículo, sabe? E esse vídeo aqui foi quase um desabafo esse final, mano, porque eu nem acompanho o cenário. Só que eu já quis trabalhar com isso, mano, e eu sei o quão complicado é, sinceramente. A gente inicia muito depois e com muito mais dificuldade ainda. É complicado. Se não fosse pelo vídeo do Marquisinho e também do Professor Dark, cara, eu não teria as informações pra fazer esse meu vídeo aqui, porque eu não acompanho o cenário e tudo mais. Então, créditos na descrição, tá, gente? Se inscreve aqui. Tchau! Tchau! Tchau!